A informação dessa tarde, abordagem da PRF e maconha prendida, 75 quilos, deixa eu ver a imagem. Além de 2,3 kg de skunk, que é a maconha também, mas ali como você está vendo, nesse saco plástico que não chega a ser pensada a droga, né? É a florzinha, é a planta, que vem a vácuo, 2,3 kg. E o Fiat Uno, como você está vendo, comporta malas, transportando 75 quilos. O condutor de 20 anos diz que estava vindo da cidade de Guaíra, lá do Paraná, e não tinha nem a Carteira Nacional de Habilitação, né? Informou que estava levando a droga até Itajaí. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Nós mostramos, foi ontem ou terça-feira, um outro flagrante da PRF também na 101, né? E chegou a prender 296 quilos de maconha e um fundo falso de uma caminhonete, foi na terça, né? Na terça-feira, o pessoal da PRF lá de Barra Velha, então, pegou aquela caminhonete S10 com fundo falso, com quase 300 quilos, e hoje 75 quilos nesse Fiat Uno.